1ª leitura Leitura do livro de Jó Jó tomou a palavra e disse Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo Gravadas na rocha para sempre Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros Palavra do Senhor Graças a Deus 2ª leitura Leitura da 1ª carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão Porém, cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar, Cristo como primícias Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda A seguir, será o fim Quando ele entregar a realeza a Deus Pai Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído é a morte Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés Mas, quando ele disser Tudo está submetido É claro, que estará excluído dessa submissão Aquele que submeteu tudo a Cristo E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele O próprio Filho se submeterá a aquele que lhe submeteu todas as coisas Para que Deus seja tudo em todos Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de Deus De casamento para lhe abrir imediatamente a porta Logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar Em verdade eu vos digo Ele mesmo vai singir-se Fazê-los sentar-se à mesa E passando os servirá E caso ele chegar à meia-noite ou às três da madrugada Felizes serão se assim os encontrar Mas ficais certos Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficais preparados Porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperar Queridos irmãos e irmãs em Cristo Eu sei que o meu Redentor vive Este grito de esperança Brotando do coração dilacerado de Jó Ecoa através dos séculos até tocar nossos corações hoje Imaginem a cena Um homem que perdeu tudo Seus bens Seus filhos Sua saúde Sentado em meio às cinzas de sua vida anterior Coberto de chagas E ainda assim Capaz de proclamar esta verdade inabalável A história de Jó nos confronta com a realidade do sofrimento humano em sua forma mais crua Não é um sofrimento teórico Distante Mas uma dor visceral que muitos de nós conhecemos bem demais Quem de nós não já se sentiu Em algum momento Como Jó Quem não já questionou Em noites escuras de angústia Por que, Senhor? Mas observem o que Jó diz Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas em bronze com punção de ferro E que com buril fossem esculpidas em rocha para sempre Por que este desejo tão intenso de registrar suas palavras? Porque ele está prestes a fazer uma das declarações mais profundas de fé em toda a escritura Eu sei que o meu Redentor vive E que no último dia se levantará sobre o pó da terra E quando tiverem destruído esta minha pele Na minha carne verei a Deus Que extraordinária profissão de fé No meio de sua dor mais profunda Jó agarra-se não a explicações ou justificativas Mas a uma pessoa Seu Redentor vivo Esta esperança de Jó encontra sua plena realização em nossa segunda leitura Onde Paulo nos apresenta Cristo como as primícias dos que morreram Paulo não está falando apenas de uma esperança vaga ou de um conceito filosófico Ele está proclamando um fato histórico que muda tudo Cristo ressuscitou dos mortos Assim como em Adão todos morrem Assim também em Cristo todos reviverão Que contraste poderoso! A morte entrou no mundo através de um homem Mas através de outro homem Jesus Cristo Veio a ressurreição dos mortos A história humana não termina na sepultura A última palavra não pertence à morte Mas à vida Paulo então nos apresenta uma visão cósmica do plano de Deus Cristo deve reinar até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés E o último inimigo a ser destruído será a morte Imaginem isso A própria morte Que parece ter tanto poder sobre nós Que nos causa tanto medo e ansiedade Está destinada a ser destruída E é aqui que nosso evangelho de hoje se encaixa perfeitamente Jesus nos diz Estejam prontos Com as vestes ajustadas e as lâmpadas acesas Esta não é apenas uma chamada vigilância espiritual É um convite a viver na expectativa ativa da vinda do Senhor Pensem nos servos da parábola Esperando o seu Senhor voltar da festa de casamento Eles não sabem exatamente quando ele virá Mas mantém suas lâmpadas acesas Suas vestes ajustadas Prontos para abrir a porta ao primeiro toque Esta é a postura do cristão no mundo Vigilante Expectante Preparado Mas o que significa estar verdadeiramente preparado Não é apenas uma questão de medo ou ansiedade sobre o futuro É viver cada momento com a consciência de que nosso Redentor vive De que a morte não tem a última palavra De que estamos destinados a um encontro glorioso com Deus Esta preparação se manifesta nas pequenas escolhas diárias Como tratamos os outros Como usamos nosso tempo Como respondemos às dificuldades Cada ato de amor Cada gesto de perdão Cada momento de paciência no sofrimento É uma luz acesa esperando o retorno do Senhor E aqui está a parte mais surpreendente da parábola Quando o Senhor encontra seus servos vigilantes É ele quem se cingirá Os fará sentar-se à mesa E, passando, os servirá Que inversão extraordinária O Mestre se torna servo Isto nos lembra da última ceia Onde Jesus lavou os pés de seus discípulos E antecipa o banquete celestial Onde Deus mesmo nos servirá Então, o que estas leituras nos dizem hoje? Primeiro, que o sofrimento Por mais intenso que seja Não tem a última palavra Como Jó Podemos proclamar nossa fé em um Redentor vivo Mesmo quando tudo parece perdido Segundo, que nossa esperança não é vã A ressurreição de Cristo é o fundamento sólido Sobre o qual construímos nossa vida Não estamos apostando em uma possibilidade remota Mas confiando em uma realidade histórica Que garante nosso futuro Terceiro, que somos chamados a viver em estado de prontidão alegre Não com medo, mas com expectativa Não com ansiedade, mas com esperança Como os servos da parábola Mantemos nossas lâmpadas acesas Não por temor da escuridão Mas por amor àquele que está voltando Meus queridos irmãos e irmãs Talvez alguns de vocês estejam passando por seu próprio momento Jó Enfrentando perdas, doenças, decepções Lembrem-se Seu Redentor vive A mesma fé que sustentou Jó em suas provações O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos A mesma esperança que mantém os servos vigilantes Tudo isso está disponível para vocês hoje Outros podem estar vivendo momentos de alegria e prosperidade Não se esqueçam de manter suas lâmpadas acesas Suas vestes ajustadas A verdadeira alegria cristã não está em acumular bens ou experiências Mas em viver na expectativa do encontro com nosso Senhor Para todos nós, o chamado é o mesmo Viver cada dia com a certeza de que nosso Redentor vive Com a esperança da ressurreição E com a vigilância amorosa de quem espera o retorno do amado Que o Espírito Santo nos ajude a manter nossas lâmpadas acesas Nossos corações vigilantes E nossa esperança viva Que nos encontre, quando vier, não dormindo ou distraídos Mas prontos para o banquete eterno onde Ele mesmo nos servirá E que a paz de Deus, que excede todo entendimento Guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus Nosso Redentor vivo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém 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 Amém.